Música Pois bem, aqui passou em determinado momento alguma coisa sobre tortura e é bom que a gente tenha essa noção do que foi esse cala-boca na ditadura militar porque houve esse cala-boca institucionalizado, houve perseguição política houve exílio, houve censura e houve tortura a tortura talvez seja a forma mais resagrável, a forma mais hedionda de você agredir o ser humano pegar uma pessoa que não tem a mínima condição de se defender e fazer o que quiser com ela você sabe o que é a pessoa mão posta sobre uma mesa e o dedo martelado? você sabe o que é pôr um fio se encapado embaixo da unha e levar um choque ali? levar um choque nas partes íntimas? sabe o que é o pau de arão? sabe o que é o pau de arão? olha aquela primeira que vai dar, é o pau de arão você é desse jeito, preso ali ao topo sabe o que faziam? pegavam cabos de maçã e introduziam nas partes íntimas as pessoas se fosse uma mulher introduzindo a vagina, o homem com 0 anos talvez as feridas cicatrizem talvez isso cicatrizem as feridas do corpo, mas as da alma não a nossa presidenta Dilma que foi presa, foi torturada até hoje quando falam, se estávamos gritar se emociona se emociona, não por outro motivo, mas que dói 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 esse problema dói não só o problema, dói pra vida inteira e aí pra falar um pouco sobre esse momento máximo da tortura nos anos de estudo da ditadura militar mais uma vez aquele que não passou pelo pau de arão mas já passou por situações muito parecidas leria do cartão só vou embora voltar amor não chora se o ponto é praticar amor não chora que a hora é de ter sal o amor o amor o amor te adora pra sempre e ficar eu quis ficar aqui mais de um dia o meu caminho a ti não convenceria a lei o amor coroado não viria o amor em seu reinado sem maria quando eu me despedia o amor 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 é de ter sal Amor, soa Seu coração É mais Fica Valeu gente Estamos começando a Nos comunicar melhor, né? Essa canção Um dos autores dessa canção Está aí na tela É esse em preto e branco Geraldo Vandreville Junto com outro Geraldo, Geraldo Azevedo. Essa canção se chama Canção da Despedida. O Leito vai comentar um pouquinho o conteúdo dessa letra. Mas já vai pensando, Geraldo Vandré é tão significativo que pouca gente a entoa. Então o autor partícipe desse momento aí que o Simbal começou a escrever enquanto havia uma grande estrutura, uma grande indústria de contenção e quando havia um grande trabalho de abafo dos intelectuais da arte brasileira da época ali surgiram grandes poetas, grandes músicos, nossos principais compositores brasileiros vão se destacar justamente nesse período em que eles dedicam parte de sua obra justamente a reivindicação da liberdade, a crítica ao modelo político adotado de forma que, mais um para adotar, além do nosso Antônio Carlos Belchior com alucinação além de Gilberto Lúcio e Bob Marlen, que nós fizemos aqui no doendo, eu e o Simbalo agora Geraldo Vandré. São pessoas importantíssimas desse período e muito provavelmente algum desses autores e algumas de suas obras estarão na prova de linguagens e códigos, mas também na prova de humanas. Então é interessante observar isso aí. O Leito vai falar um pouco mais dessa questão do rei Mauro Proar. já vou embora com uma frase da ditadura militar que marcou a história da ditadura militar nos seus 21 anos, foi Brasil, ânimo ou três. E talvez passavam isso como se todos aqueles que discordavam da forma de governar fossem indivíduos do Estado e alguns intelectuais, alguns artistas resolveram então protestar contra eles. e é uma música de protesto, é uma música que questiona, olha só, por que que eu devo sair do meu país? Porque eu penso diferente de um governo que não foi eleito, de um governo que não merecia estar no poder, de um governo que não representava a maioria da sociedade, por que que ela que tinha que ir embora? Por que não derrubar esses governos malditos? Por que que a gente não podia pensar dessa forma? E era dessa forma que a gente pensava. Se vão falar de tortura que há pouco tempo atrás, vou contar um caos, um pequeno caos. Em 1979, dentro da universidade, uma colega nossa começou a falar contra os erros que existiam dentro da universidade, principalmente no nosso curso de filosofia. E quando ela falava, ela não era do movimento. Eu sabia que ela ia ser pego no final. E foi o que aconteceu. 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 Ela foi o que aconteceu. Eu me lembro. Eu lembro que a gente não tinha que encontrar isso. Eu não tinha que encontrar isso aqui. Eu lembro que a gente não tinha que encontrar nada. Mas a ditadura fez uma maldade, estragou a vida de uma pessoa, acabou com a vida de uma pessoa, que nem sequer concluiu o curso, entrou numa depressão desalmada, eu não sei nem o que é que ela faz a vida hoje, mas que sumiu totalmente do Senado, porque até estomou o que estava errado na área. Os caras vêm dizendo que isso é revolução, a gente tem que acabar com essa ideia mutirosa aí, que os militares fizeram uma revolução nesse país, nós não podemos aceitar isso, que solução para problemas de corrupção, quando na época da ditadura não tivesse corrupção, e como tinha corrupção, quando os empresários ficaram ricos e negociaram as coisas da ditadura militar, nunca pagaram os bancos o dinheiro que pediam emprestar, dinheiro que pertencia ao povo brasileiro, ao povo cearense, quantos empresários poder recitaram um monte deles aqui, que ficaram ricos, as custas da corrupção da ditadura militar, eu gostaria que vocês pensassem na ditadura militar em dois momentos, anos, você tem o ano de chum, que é o período mais tarde da ditadura militar, e depois nós temos um período interessante, foi quando ocorreu a abertura política, a partir de 1978, com a revogação do Brasil, começou a abertura política no Brasil, aí veio a lei de amnistia, muita gente que estava presa foi solto, e quando o Lula tinha sido preso em 78, 79, ele foi menos viciado pela lei de amnistia, e foi solto, muita gente que estava preso, muita gente que estava presa foi solto, muita gente que estava fora, que sonhava em voltar para o país, pôde voltar a partir de 79, temos vários acontecimentos que marcam a abertura, mas vamos falar mais um pouquinho da fase do terror, a fase do terror, com os anos de chum, foi marcada pela vigência do Aizipo, como o Sival falou, o Aizipo foi criado em 68, mas vigorou até 1978, quando foi revogado pelo presidente da região, são 10 anos em que os militares fizeram o que bem entenderam dentro do país, respaldado por uma lei, chamada de Aizipo Institucional do Maricinho, que transformou o presidente da república em uma figurão de potente, acima de tudo, acima de todos, acima da lei, esse é um período que marcou a história de muita gente, a minha história de 10 anos, o filme que tu ia assistir, era o filme que o governo queria, o livro que tu ia ler, era o livro que o governo queria, a música que eu tinha que escutar, era a música que o governo queria, imagina 10 anos, isso deixa marcas até hoje, até hoje, deixa marcas na história da gente, pô, perdi 10 anos da minha vida, não perdemos porque nós fomos a luta, nos organizamos e fomos lutar para ter direito de escolher o filme, para ter direito de escolher o livro, para ter direito de... E aí, depois, quando a gente tinha começado a falar para vocês, tudo começa com a revoltação, mas sim, a amnistia, mas vem um novo período, marcante, marcante da história da gente, começou em 82, e terminou em 84, e foram diretas já, cara, eu tô imaginando nós vamos nas ruas, acreditando que a gente iria discutir nas ruas mesmo, mas só de norte a sul, de norte a sul, o povo nas ruas, a juventude nas ruas, pedindo a eleição direta para o presidente, mas não dependia só da nossa autoridade, dependia do Congresso Nacional, e adivinha o que é que o Congresso decidiu? Que não teria eleição direta para presidente, foi uma decepção para fechar a lei, a mamila da gente, a doutora, a ditadura, mas era um sonho, votar para presidente, era um sonho, aí o Congresso vai escolher o presidente da República. O Congresso vai escolher o presidente da República.